E aí pessoal, tudo bem? Então hoje aqui temos uma Camper L'Artourist, modelo Taiti II, ano 1995. Toda reformadinha, pronta para ser usada para o seu novo proprietário. Fazemos todo o polimento dela, toda a reforma dentro dos móveis, está prontinha para chegar, colocar a caçamba de uma caminhonete, e viajar. Aqui na lateral, o diferencial dela, da grande maioria das campers que tem hoje no mercado, é a porta lateral junto com o todo. Então se está acampando, tem alguma situação, um dia que está chovendo, o todo já protege a porta. Vou abrir ela aqui para vocês, ela está ligada na energia dos volts. Temos aqui uma escada para acelerar ela, os móveis claros internamente, e o veículo ideal para levar essa Camper seria uma F1000, uma T20 ou uma F250. Ela acomoda até quatro pessoas. Toda a iluminação dela em LED. Temos a cozinha, geladeira e um banheirinho aqui. Vou começar pelo banheiro, tá? Ele contém um vaso porta-pote de 20 litros, que é o famoso vaso portátil. Temos aqui uma torneira de água fria, um armarinho suspenso com espelho. Aqui embaixo temos um armário para guardar itens pessoais, papel higiênico, enfim. Tudo ela é de fibra, tá? E aqui temos, então, o aquecedor e o chuveiro. Aquecedor Noritz, da Harman. Aqui em cima eu vou mostrar para vocês, então, ela tem uma clara boa no banheiro, tela mosquiteira na geladeira, tela mosquiteira no banheiro. Aqui temos a cozinha, então. Com granito, fogão de uma boca, cooktop. Armário suspenso. Gaveta para talheres. Um botijãozinho aqui. Aqui. Aqui temos um local para guardar canelas. Um refrigerador consul compacto de 80 litros. Essa parte aqui é a cama, que possui também aqui armários. Janelas com mosquiteiro curtindo dos dois lados. Isso aqui tem a cama aqui em cima, ela tem o tamanho de uma cama de casal, tá? Ela tem um metro e vinte e oito de largura, geralmente é o padrão. E aquela almofada que está sobressaliente, ela é a almofada para fechar a cama aqui. Então, aqui temos a mesa, baixa o tampão, desce ele e ele forma mais uma cama de casal. assim, durante o dia, pode ser usado, então, como sala, mesa, área de convivência comum, né? Vamos subir aqui para usar uma outra visão da câmbia. E uma colorabóia aqui na sala também. A bateria, ela fica aqui, temos uma geral de 12 volts. Aqui temos conversorzinho, essas coisas assim. Aqui temos mais armários. Porta-trecos aqui ao lado da porta de entrada, janelinha traseira, cabides para pendurar roupas. E aqui temos mais um armário. com cabideiro também. Temos aqui a plaquinha dela. Vou focar melhor aqui para vocês verem. Então, ela ainda está no estado bem original dela, toda reformada, toda revisada. E prontinha para fazer mais uma família campista feliz. Os nossos dados estão abaixo nas informações do vídeo, bem como valores e descrição do produto, pessoal. A gente fica aqui à disposição de vocês. Um grande abraço.